O que é o Elenco? Eu acho que o nosso time saíram grandes jogadores, saíram 6 ou 7 jogadores. No começo nós sentimos um pouco claro, qualquer elenco sente uma mudança assim tão grande, praticamente 50% do elenco, mas agora os jogadores se adaptaram já e o time está numa crescente muito grande. Os resultados voltaram a acontecer e nós estamos satisfeitos com o nosso grupo. Eu acho que nós temos tudo para chegar mais forte nessa reta final e quem sabe, respeitando todos os adversários, buscar um bicampeonato que seria importante demais para o nosso elenco e para o Corinthians. Eu estou muito feliz, eu acho que o time está evoluindo bastante. Subiram os jogadores também importantes novamente nas categorias de base. Eu acho que eles fazem um grande trabalho na categoria de base. Nós temos grandes jogadores novamente nos ajudando bastante. Eu estou muito feliz e acho que o Corinthians tem grandes chances de chegar novamente bem, brigando pelo título. Eu acho que vai ser um grande jogo. O Joinville tem uma grande equipe, joga em casa. A gente espera que esteja em casa cheia, que é muito legal jogar assim. Eu joguei 3 anos no Joinville, sei que é difícil jogar lá, mas toda vez que eu jogar contra o Corinthians a torcida do Corinthians comparecia e eu espero que eles compareçam também lá no domingo, que nos apoiem bastante. O jogo é 11 horas pela Sport TV. Eu conto com a presença de todos vocês que assistem o jogo pela Sport TV e que a torcida do Corinthians faça presente lá no ginásio, que nos impõe, nos apoie. Que vai ser um grande jogo, eles têm uma grande equipe, mas a gente vai chegar forte e vai brigar pela vitória. Abraço! 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 Obrigado.